Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu pichava, eu pichava sem parar Decorando com escrita a cidade Sou mais um viciado em Fusca Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu pichava, eu pichava sem parar Decorando com escrita a cidade Quero ver o sistema se curar Salve o vandalismo A saga continua Nós é que invade Pelas madrugada De rolo e escada Vou deixar mais um viciado Nós é que invade Pelas madrugada Gangue da escalada Vou deixar mais um viciado Nós é que invade Pelas madrugada De rolo e escada Vou deixar mais um viciado Sistema pra cá Que na saga segue Quero ver quem breca O nosso ataque de tag Revolta do esquecido Que no muro é lembrado Lixo picho no pico Bomb no trem pesado Finado fino onde estiver Descansa em paz Perigo, lixo, mania Bandeira dos ileais Afirma, corvos, cripta Mutantes anormais Seguro, arrastão Corrodo, canga, sagaz Busco o sétimo sentido E o oitavo batalhão Roma, larica, pretos e quiscadão No alto ou no chão De rolo ou spray com Dê na pichação Disse, compra, lei Escalei, representei Deixei a city mais bela Condomínio, favela O muro é nossa tela Meu crime virou arte Poesia, basquia Inexplicável Minha mania de pichar Nós é que invade Pelas madrugada De rolo escada Vou deixar mais um Pichô Nós é que invade Pelas madrugada Gang da escalada Vou deixar mais um Pichô Rola a invasão na avenida Brincando com a morte Escrevendo ódio da vida Escrita suicida A ferida foi revelada E a lama de Mariana Os porco não pega nada Os ninjas da escalada Só quem vive pra sentir Adrenalina no sangue Minha gang vai invadir Eles tentam oprimir Dizendo que é correto Nesse mundo errado O monte paga de certo Selva de concreto Vou deixar minha marca Luz no fim do túnel É o farol da barca Armado de tinta Atento pra não moscar Dando os dois Só da vinte de jet Nós vai foscar Mídia tenta ofuscar Arte de rabiscar Morre um Nasce um monte Sem medo de arriscar Pode até criticar Se é bovinho faça Se falar demais Vou bichar tua casa Nós é que invade Pelas madrugada De ouro escada Vou deixar mais um Pichão Você diz que o picho É o lixo da cidade Esquece o corrupto Que atrasa a humanidade Pichar é crime Onde arte é corrupção Pichar é nossa bandeira Sujeira na eleição Político que conspira Tira mentira na votação Mima a enganação Só vai mudar o ladrão Pichador na prisão Mensaleiro de férias Juiz absorve São Marco Mistura ódio e miséria Frios com massa e pele Arrubando até merenda Pilantras de alto nível Evolvendo os de baixa renda O verdadeiro bandido Não foi pra cadeia Tá comprando Amazonia e diz E manda aldeia Homem-aranha sem teia Pico de orelhada Enquanto você reclama Mais uma parede é pichada Ataque de foscada Dedos sujam de fascismo Artistas da madruga Salve o vandalismo Pé nas costas do terror Verdades vou escrever E a sociedade que julga Nunca vai entender Nois é que invade Pelas madrugada De ouro escada Vou deixar mais um pichão Dilato rolin Tipo Chuim, Lin, Dick Tem profecia Espanto, Cetropa, sapos Pecado, piromania Túmulo, satânicos Go, rossos, exorciste Cowboys, T-44 Rápido, Hot in City Enerbum, Minus, HDS Os Graff e Arsenal Crime, Acme e Cop Meg, Museu e Descaval Mortarrotos, maldosos Vômitos, visual Newboys, HL Foro, caça, fama ilegal Espião, Carlos Adão Mob, ação, vício, vandal Dundum, calada, CC Teia, nota, 10 no Beral Cultura marginal Sádicos, adrenalina Gato nos vírus se espalha Igual, gripe, suína Peraltos, artigazina Só lenda, agenda de esquina Arte, suja a cidade Enquanto a fome extermina Ignore nossa existência Caligrafia, samurai Somos a resistência De rua que nunca trai Nós é que invade Pelas madrugada De rua, dois, cada Vou deixar mais um Que, Jus E é na avenida Viu, menino Na avenidona Vamos pro plano agora Naquele amarelo Lá, ó E aí E aí Obrigado.